Certo, esta é a Operação Regicida, escutem. Nossa área de operações é abolir. Selvas densas, montanhas geladas e desertos de sal. E se não tomarem cuidado, vocês não irão embora com vida. Seu alvo é o cartel de drogas Santa Blanca. Toda a rede deles se baseia em medo, violência e intimidação. Vocês terão que acabar com eles por dentro, desestabilizando cada uma de suas operações. Produção, contrabando, influência e segurança, para fazê-los sucumbir de vez. Vocês têm autonomia, podem escolher seus alvos e decidir como vão neutralizá-los. Só façam o trabalho. Sondem o terreno, descobram quem está no jogo e quais os seus métodos. E então os destruam. Para deixar essa operação ainda mais divertida, a Força Militar Local, Unidad, está no bolso do cartel. Eles têm confrontado um grupo de rebeldes de baixo orçamento chamado Catares 26. Querem sobreviver? Esses rebeldes sem dinheiro e equipamento serão seus novos melhores amigos. Raciocinem bem. Montem estratégias. Ninguém vai atender ao seu pedido de ajuda. Usem o que puderem para terminar o serviço. Vocês têm o seu arsenal e todos os veículos que encontrarem à sua disposição. E não tenham medo de improvisar se for preciso. Cada um de vocês é um soldado de elite. Se unirem suas forças, vocês são capazes de derrotar um exército. E lembrem-se, receber crédito é fracasso. Vocês vão reduzir o Santa Blanca às cinzas. Mas ninguém vai saber quem foi que acendeu o fogo. E aí, meus queridos gamers, sejam todos bem-vindos aqui. Que fala, Thiagão! Galera, de volta em Ghost Week, Windland. Estamos, galera, dando sequência, detonando, acabando literalmente com o cartel boliviano. Você pode acompanhar no último vídeo aí do nosso canal, que a gente atacou mais um comboio de gasolina. E atacamos uma base aí militar deles. Literalmente, destruímos os caras, tá? Então, já peço que você deixe o seu like, por favor. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, por favor, tá, galera? Muito obrigado. Então, vamos lá detonar esse jogo maravilhoso. Vamos lá. Não é o tipo de carro que eu quero, né? Lembrando que nossa missão, gente, realmente é detonar o máximo possível o cartel boliviano. Então, aqui, por exemplo, essa região aqui, ó. Ela já foi toda detonada, tá vendo? Porque, ó, não tem nada, assim, de azul, de verde, porque o azul e de verde são as missões primárias e secundárias. Então, ó. Opa, tem uma aqui, é onde a gente tá. Beleza, aqui, ó. Ponto avançado. Aqui tem umas coisas legais, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Posto avançado. Vamos atacar o posto avançado. Vamos lá. Mas antes, como de sempre, gente, vamos... Aperta e o sentimento. Vamos desligar o som. Então, a gente vai trocar esse carro, tá? Porque não tem como. Eita. Eita porra. A gente vai trocar esse carro, porque esse carro, meu Deus. Pede pra sair. Isso aqui é uma van, né? Nem um carro, né? Pra começar, né? Porta, olha o nível... Desse carro, gente. Pelo amor de Deus. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Beleza. E os rebeldes... E os rebeldes estão aí do nosso lado e estão ajudando bastante. Eita porra. Caraca. Eu tenho uma... Acho que tem um carro ali, ó. Tá fugindo. Vamos ver se esse carro dali é melhor pra gente, hein. Puta que pariu. Mano, que carro horrível. Vamos dar-lhes com todos os cabrones. Nos temos em la mira. A gente já atacou aqui. Caraca. Beleza. Beleza. Vamos continuar. Vou fazer de novo isso aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem que invadir mesmo, ó. Temos uma arma montada. Granada. Pode merda, culeros. Beleza. Aqui tem uma falha, ó. Aqui atrás, ó. Temos uma entrada aqui, ó. Nossa, eles têm um antidrone. Lascou-se. A ver, cabrones. O inimigo anda a cerca. Aguardem-lhes todas as suas pinches amadas com uns bonos canionazos. Deu fora daí agora. Mano de céu, pupuca, hein. Se proteja. Nossa, deu certo. É um pouco mais difícil do que eu achei, hein. Tô tentando pro outro lado. Beleza. Vamos usar a torreta. Vamos lá, galera. Tô vendo uma arma montada. Opa! Vamos lá, morre. Qual vai ser, chefe? Beleza. Caraca, deu os caras. Por enquanto, a gente tá ganhando, hein. Beleza. A gente agora pode usar o dome. Vou marcar a sinalização. Marcar a sinalização. Mano de céu. Beleza, deu certo. Beleza, deu certo, hein, galera. Até que foi tranquilo agora, hein. É uma condecoração do Santa Blanca. Aqueles ficaros vão sentir isso. Oh, que legal, hein. Isso é uma condecoração? Beleza, pegamos o ponto de habilidade. Tem mais aqui, recursos, ó. Cadê? Não, não, não. Beleza, suplemento, galera. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suplementos depois. Botando mais um aqui, ó. Beleza. Deu certo, hein. Ó, mais 30 habilidades disponíveis, galera. Isso é muito bom, ó. Drone, mira estável, lança-granada. Olha aí, que legal, hein. Já estamos quase com o nível já. Nível 15. Zoom, ó. Olha lá. Zoom explosivo, pen, blindagem e visão térmica. Muito bom, hein. Estamos quase, hein. Vamos descer aqui. Deve ter carro aqui, eu estou vendo, ó. O carro não é dos melhores, mas vamos lá. Vamos pegar ele. Beleza, acabou agora. Vamos aqui, ahn... Vamos pegar a informação aqui. Informação importante. Vamos coletar, galera. Ó, aqui também tem uma... Ó, 3.500, ó. Missão Securidário. Fala, corte de comida. Bem interessante para a gente fazer. Vamos fazer esse aqui, depois vamos fazer esses aqui, ó. Vamos começar a fazer todos esses aqui, galera, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro esse aqui, ó. Tá, pra cá. Esse carro está horrível. Nossa, que carro horrível. Meu Deus, carro horrível. Mas beleza, vamos lá. Essas aí são os rebeldes. Fogo, fogo, fogo. Entendido. Roubar um trator seria legal, hein. Vamos lá. Aqui é a... Olha o shield, hein, galera. Fica bem atento, hein. Armas liberadas, armas liberadas. O tenente dele está tentando fugir. Vamos lá, vamos lá, galera. A gente está com a ajuda dos rebeldes. Não é possível que a gente não contague. Vamos lá. Não tenho nada, não quero atirar Vamos lá Beleza Contato, ao lado da entrada do acampamento Nossa, maluco Beleza Deu certo, hein Tem um aqui, hein Tem uma estação de rede de comunicações do SB Vamos derrubar aquela porta e desligar o terminal de controle Beleza, bem devagar, gente Beleza, sentimento para os nossos rebeldes. Estou tentando passar para o outro lado, sua anta. Mãe do céu, é difícil aí gente. Chegamos hein galera. Beleza, mais suplementos. Aqui é a informação que a gente queria. Beleza. Vamos localizar a prisão. Onde é que fica a prisão, meu Deus. Vamos lá. Beleza. 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 Vamos libertar os prisioneiros galera. Beleza. Beleza. Vamos libertar os prisioneiros. Vamos pegar o carro. Segura aí. Eu dirijo. Disparar. Entendido. Vamos nessa. Pera, pera, pera. Vou pegar esse Jeep aqui galera, que acho que ele é melhor. Desculpe. Desculpe, mas preciso do seu carro. Sai. Vamos lá. Prontos. Abrir fogo. Entendido. Vamos lá. Vamos pegar o... Beleza. É aqui né. Ixi. Estamos no outro lado. Deve dar pra lá. Meu Deus. Deve dar pra lá. Meu Deus. Beleza. Pra cá. Estou a 3km. Caraca, bem longe hein. Mas vamos lá. Não adoro fazer isso gente. Caraca. Nunca cheguei aqui galera. Bem louco hein. Um posto avançado deles hein. Vamos lá. Tem uma informaçãozinha aqui ó. Acho que vale a pena a gente... A gente meter bala neles hein. Foi mal galera. Pela torcida aí. Pela torcida aí. Disparar. Entendido. Vai... Tio. Tio. É, mal. Tio. Tio. Tomá. Re deixa pra lá... Tio. Comuna de pound mil. Ahahah realization... Toic distinction. Tio. Tio. Não é confesa. Inimigo abatido Não estão em seu alcance, mandem uma patrulha para atrapá-los Tem nada aqui, né? Reforços da caminho, beleza, pode vir Temos reforços inimigos a caminho Beleza, mais informação, galera, isso é bom De acordo com isso, uma jornalista chamada Lupe Veres Estava investigando os desaparecimentos em São Mateu Ela causou tanto problema que o cartão deve fazer ou desaparecer Vemos a localização dela Vamos encontrar a lista dos sicários Abrindo fogo Beleza, galera, vamos lá, vamos sair daqui Matar todos eles Pegar mais munição, galera Beleza, tem mais informação aqui Opa, aqui ó Beleza, vamos lá, vamos lá botar aquela porcaria para funcionar Temos apoio dos grupos de reforço Estão em caminho para chegar a onde vimos com uma mesa de inimigo Granada Granada Cacete Carro ruim para você, se protege Beleza, galera Nossa, destruiu todos os carros Vamos pegar o nosso carro mesmo, galera Abaixa Cacete Fiquem Eita Cacete 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 Má Calma Que estado do carro, galera Beleza, vamos pegar aquele ali Tem outro carro ali melhor Vamos pegar aquele ali Beleza, vamos lá Opa, tem mais uma informação aqui Vou tomar mais uma informação, galera Vou pegar aqui Mano do céu Vamos lá, vamos ver a base da prisão Vamos lá, galera Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Beleza 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 Opa Vamos lá Nossa, que carro bom Prontos? Fogo, fogo, fogo Desparando Com o M60 não tem mistério, galera Eu vou pegar Vamo embora, vamo embora, galera É, a gente precisa ir para a prisão Entenalmente Nossa! Meu Deus! Temos um comboio aí, ó Por perto, hein, galera Vamos atacar eles, hein Se eu só ver a localização, caraca Estão tentando escapar com um caminhão Nossa! Duas! Nossa! Tá dando certo, hein, galera É, velho Se mandem daí! Ah! Maluco! Help! Rápido! Nossa, maluco A gente tá quase Vai! Valeu! Valeu, valeu! Valeu! E aí E aí Equipamento de rádio seguro Vamos acessar! Nossa! Conseguimos, galera Mas... Morremos em combate Não acredito! Meu Deus! Caraca! Tudo bem Tava difícil mesmo! A gente tava conseguindo, galera Tem uma hora Tem uma hora E isso ia acontecer Tudo bem É normal Vamos lá Agora vamos invadir a prisão E vamos detonar os caras Que maluco A gente acabou com o comboio, maluco Caraca! Acredito nisso Beleza O comboio tá aqui, né Missão... Beleza Vamos pegar Assim E aí O que é o seu Seu Sk E aí Vem Vem Daí Vai Daí É Daí É Que Opa, estoujo de armas? Legal. Vamos pegar. Ah, isso pode ser útil. Legal. Vamos lá, vamos atacar o... Vamos atacar os caras. Precisa só ver se a MC-60 ainda está lá. Ah, tá. É isso que eu quero. Eu quero minha MC-60. Ixi, eu não sabia que era civil. Mete bala. Estava por perto. Vamos lá. Vamos invadir a prisão, galera. Chegou a hora. Espero que o comboio não apareça de novo. A gente conseguiu, eu acho. Mano do céu, que azar, meu. Que azar ferrado. Mas tudo bem, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Ele estava descendo aqui na hora que a gente atacou. Vai para cá. Vamos lá. Eles tem alguns detentos importantes lá dentro. Pode ser mais seguro se nos aproximarmos por cima. Cuidado! Alvo abatido, porra! Beleza, vamo lá! Vamo chegando hein gente! Cuidado com a retaguarda quando dispararmos. Limpamos a área, daí libertamos os prisioneiros. Vamos! Caraca galera, que louco! Mano, que louco! Sem mais algos aqui. Vamo marcar suplemento. Contato, perto do container. Pode proteger, cacete. Nossa, meu deus! Nossa, meu deus! Ah, curou! Oh! Mano, céu! Ui, nós três morremos! Caralho! Olha de novo! Bizarro! É um negócio difícil mesmo! Caraca, muito difícil! Mano, céu! Caraca! Caraca! Quedito nisso! Nossa, vamos lá base já! Vamos lá Basta-lhe esses carros, matem-los a todos! Merda, eles nos viram Beleza Tá dando certo hein galera Mano então Nossa Atacando os OSX Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Nossa Tropa atirador Achei uma cobertura, caralho! Nossa! Cadê o caderno? Merda! Tem um francotirador! Ótimo! Conseguimos, hein? Vamos tocar de munição, galera! Vamos tocar perto da entrada do companheiro! Nossa! Por pouco, hein? Daqui de pouco em pouco, hein? Beleza! Está dando certo, hein? Olha! Nossa! Que arma viva deles! Beleza! A gente vai invadindo progressão em favela, de beco em beco! Beleza! Vamos desativar o alarme lá Vai ficar mais fácil! Mano do céu! Preciso de munição! Onde é que tem munição? Ali, ó! olha só! Como é que está isso aqui? O que é esse idiota? Não me chame de idiota não Vamos pegar mais munição Temos um frango atirador para o chão Beleza? Tudo limpo Vamos pegar a munição, vamos embora Beleza, vamos lá Vou botar o Doni no ar Vamos ver Eu pedi disparos indiretos para os reinvestis Está bem, lá vai disparo O que é isso? 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 Com submetralhadoras Veja uma torreta Beleza, aqui ó galera Abrir fogo Entendido Mano do céu por fogo em Cuidado É só mandar, chefe. Ah, ele morreu. Beleza, tá dando certo, hein? Tá dando certo, hein, galera? Vamos lá. Nenhum alvo presente. Tudo limpo aqui. Ah, esses otários são muito desleixados. Tudo limpo. Vamos falar com um dos prisioneiros e ver o que podemos descobrir sobre os desaparecidos. Beleza, galera. Conseguimos, hein? Depois de morrer quase o quê? Umas 30 vezes? Duas, né? Ótimo. Cara, tudo escuro. Um abreu. Mano, não tô vendo nada. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Beleza, informação. Ótimo. Conseguimos. Vamos descer lá e falar com o pessoal, galera. Nossa, onde é que eu desço? Maluco. Tá tudo escuro. Tá bem escuro. Tá difícil enxergar. Mano, eu vou apagar um pouco a luz aqui, que eu não tô enxergando. Daqui a pouco eu acendo, tá? Cara, eu não tô enxergando. Ah, beleza. E aí, preciso da sua ajuda. Estamos tentando descobrir o que acontece com as pessoas que desaparecem em San Mateo. O que acontece a eles é... O homem do ensopado? Mas o que ele faz com os cadáveres? Onde estão? Ele pega os cadáveres e os enfia em barris de petróleo. Depois cobre eles com... Liria. Como se diz em inglês? Lichivia. Soda cáustica. Sim. Sosa cáustica. Em poucos dias os corpos nos barris de petróleo vêm. Não sobra nada deles. Agora temos um nome. Precisamos de mais informações sobre o poço. Conseguimos, galera. Ele é o único que pode nos levar aos restos mortais. Beleza, agora a gente precisa libertar os rebeldes. Como tá tudo escuro... Vamos libertar os rebeldes, galera. Os rebeldes não estão aqui, pelo visto. Como vai, companheiro? Vamos libertar. Acho que tem refém aqui, galera. Vamos olhar. Também não. Vamos olhar mais em cima. Também não. Beleza, não tem refém. Então vamos... Ali tem um ponto de habilidade. Não, é o nosso aliado. Beleza, está todo aliado nosso. Ótimo, conta. Beleza. Opa, tem um helicóptero aqui da hora, hein, galera. Vamos fugir pelo helicóptero, hein. Você quer procurar informações aqui? Aí sim, hein, galera. Aí, ó. Helicóptero, hein. Vamos lá. Helicóptero do Santa Blanca, hein. Nossa, que lindo, hein, galera. Que lindo. Então, galera. Depois dessa missão aí louca, é muito difícil, mas conseguimos. Eu vou encerrando o vídeo aqui. Quer agradecer muito aí pelas visualizações, pelas curtidas. Peço que vocês deixem o seu like, por favor. Compartilhem os vídeos nas redes sociais. E, por favor, se inscrevam aí no nosso canal, tá? Amanhã, domingo, tem mais detonadas nesse jogão, tá, galera? Muito obrigado mesmo. Fiquem com todos uma boa noite. Até a próxima. Tchau.